A CIDADE NO BRASIL 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 Como você se sente depois dessa luta? Tô bastante tranquilo Tirou o alívio do corpo Porque, como o Top falou Eu tava esperando uma grande batalha Tava esperando 3 a 4 rounds Eu tô muito calmo Eu tô realmente feliz Porque, como o Top disse, eu tava esperando Uma grande guerra de 3 ou 4 rounds Então, tô muito melhor agora Foi esse o tipo de luta que você esperava Ou você pensava que ia ser um tipo de luta diferente? Era esse tipo de luta que você tava esperando dele? Ou você achava alguma coisa diferente? Eu sabia que ele Ia vir pra cima de mim Tentar trocar E tentar fazer jiu-jitsu comigo E eu tava preparado pra isso E eu vi que Ele deu uma brecha Ele deu uma oportunidade pra eu nocautear ele E eu tentei e consegui Eu estava esperando ele Pra fazer jiu-jitsu comigo E eu sabia que ele vai tentar Tentar trocar e tentar Tentar trocar Então... Eu estava pronto pra isso E eu vi uma abertura E eu saquei ele Foi um plano de luta inicial Ou você pensava de outra maneira de acabar esse match? O knockout era um plano inicial que você tinha? Ou você pensava de outra forma de vencer a luta? Não, não era um plano inicial, não Eu... Pela forma que o Tobi luta Eu achei que ia ser uma grande batalha Então eu acho que ia partir pra decisão Mas... Felizmente eu consegui o knockout no primeiro round Não, eu não esperava isso Não, eu não esperava isso E eu pensei que ia ter uma guerra E ir para uma decisão Mas eu estava feliz de conseguir os knockouts Agora, olhando para o resto do torno Tem alguém que você gostaria de lutar? Ou quem você acha que seria a melhor luta para você? Olhando assim pra frente Na outra luta Tem algum dos dois que você gostaria de lutar? Quem você acha que vai chegar lá? Não, não importa com quem eu vá lutar Mas... Um recado eu tenho a dar pra eles Eu vou estar bastante treinado pra lutar no final E sair campeão dessa luta Porque é importante pra minha vida Não importa quem é, mas eu tenho uma mensagem para eles Eu vou estar muito treinado para a final E eu vou fazer o meu melhor Porque é muito importante pra minha vida Eu sei que eles são dois E eu vou estar muito treinado E você está aqui, Patricio Pitbull Ele está aqui na sua câmera Vamos ver se você está aqui Patricio Pitbull A sua família está aqui agora Patricio, o que você acha da sua performance de seu irmão? Patricio, o que você acha da sua performance de seu irmão? Ele fez hoje o que eu sei que ele pode fazer mais ainda Toda luta que ele faz Eu sei que ele pode ser mais do que eu fui Então, pra mim ele é um dos melhores do mundo E ele pode ser o melhor do mundo Um dia Ele fez hoje o que eu sempre pensei que ele estava capaz de fazer E toda vez que ele luta Eu tenho a impressão de que ele pode fazer mais Para mim, meu irmão é um dos melhores do mundo E algum dia ele vai ser o número 1 Se você quiser, pode agradecer os seus companheiros Se quiser, agradeço aos patrocinadores Você vai comprar a camisa? Quero agradecer ao meu patrocinador A Banff A Ricardo Sérgio que me proporcionou isso E compre minha camisa porque eu preciso do dinheiro E também Comprar minha casa e ficar um pouco famoso Obrigado, meu irmão Eu não entendo Ele disse que ele queria fazer o seu companheiro Com o seu companheiro Com o seu companheiro E o seu equipe E o seu time E o seu companheiro E o seu companheiro E ele disse que todos acham que ele vai comprar um camis Porque ele quer comprar uma casa E ele também gostaria de ser um pouco famoso Você está no caminho, Patrici Obrigado por seu tempo, e gratuções Obrigado, mano Obrigado, mano